Shalom Caveiras, eu sou o Shido Shkauso. Fala Guerreiro Ninja, eu sou Wesley Gimenez. Wesley, eu estou aqui e fiz questão de te ensinar algo que faz muito sentido para os meus alunos, que nada mais é do que uma espécie de meditação. Algumas pessoas conhecem como Kudin, que são aqueles selos que a gente faz com as mãos. Então, hoje eu vou te mostrar. Quando o assunto é defesa pessoal, você sabe que sopa na garganta, cabeçada, chute no testículo, está na ponta do pé e na ponta da mão. Mas eu gosto muito de outras artes marciais, estou tendo o privilégio de aprender com Shido Shkauso, um pouco mais sobre a tradição do Ninjutsu. Eu tenho certeza que você em casa que segue o nosso canal para uma cadeira, vai aprender e vai gostar bastante, porque é muita cultura e história marcial. Isso aí. É claro que para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou te ensinar exatamente todas as posições das mãos, até porque a gente ia demorar, você ia aprender com certeza com uma velocidade boa, mas o vídeo ia ficar gigantesco. De qualquer forma, no meu canal tem vídeos mostrando os Kudin para as pessoas que querem aprender. E claro, o meu contato sempre vai estar aqui na descrição, assim como eu vou deixar também o seu contato para quem está no meu canal, e sei que o meu contato vai estar lá para quem está no seu canal. Kudin. Kudin quer dizer nove símbolos silábicos. Então, basicamente, são selos de mãos, cada um com uma intenção. Você usando eles em conjunto, você tem ali uma meditação mais genérica, e você usando individualmente, você tem aquilo que ele oferece. Então, você, por exemplo, tem o Rin, forçadamente no corpo. Esse é bem fácil de fazer, né? Muita gente já consegue, que ali, que ele esticar os dois indicadores aqui, e os dedos aqui, né? O Rin, forçadamente no corpo. Aí, já começa um pouco a complicar, que é o kill, né? Que aí você já joga os dedos por cima aqui, né? Já complica um pouco. Aqui, direcionamento de energia. Daqui, já começa a ficar um pouco chato, porque esse aqui, já é o to. Nem vi que ele fez. Aí, ele já complica. Mas, enfim, é o que eu disse. Aprender o movimento das mãos, isso é muito fácil. Eu posso te mandar, eu tenho material pra te mandar, e você aprende sozinho na sua casa. Agora, entender os porquês, né? Então, a gente tem o Rin, forçadamente no corpo. Kill, direcionamento de energia. To, harmonia com o universo. Cha, saúde do eu e do outro. Kai, premunição do perigo. Jin, adivinhar o pensamento dos outros. Retsu, domínio sobre o tempo e o espaço. Zai, controle sobre os cinco elementos da natureza. E o Zen, que é a iluminação. Isso é uma herança budista. Os ninjas, eles usavam como uma proteção. Mas, não é... A ideia não é religiosa dentro da realidade do ninjutsu, né? A ideia é muito mais de meditar. Então, por exemplo, um amigo seu, infelizmente, tá com o coronavírus e tá ali acamado. Você vai lá e faz o Kudin-Chá. Ou, por exemplo, você luta uma arte competitiva. Então, você precisa de força da mente e do corpo. Você pode fazer o rim e assim vai. Então, a ideia dos Kudin é essa. Muita gente, devido a anime, devido a filmes, acha que o Kudin é uma coisa sobrenatural. E não é sobrenatural. O que se sabe é de que o poder da mente tende a fazer coisas que a gente ainda desconhece. Mas a gente não tá esperando que a gente vá curar de um corte de faca ou um corte de espada com uma meditação, né? A gente pode melhorar a cura com todo o processo que tem que ser feito para a cura, mas com a concentração. Aquela questão da lei da atração, aquela questão de atrair coisas boas. Então, quando você medita, você tende a pensar nas coisas boas, rever o seu dia. E eu aconselho a pessoa, a quem não sabe Kudin, meditar uma vez por dia. Não precisa começar com muito tempo, mas meditar uma vez por dia, dez minutos, depois vinte minutos, até que você consiga chegar em uma hora de meditação. E, claro, se você quer fazer com Kudin, ótimo. Caso não, faz meditação. Existem algumas pessoas que já mostram isso na internet, é muito interessante, e que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida se você começar aos poucos a fazer, assim como é a arte marcial. Você vai rever o seu treino no fim do dia, rever as coisas que você fez de legal no fim do dia, claro, rever as coisas que você fez de não tão legal assim, aquela briga com a sua esposa, aquela briga com o seu filho, aquela briga com o seu amigo, de repente você revendo isso, você vai se tornando uma pessoa melhor. Eu confesso para vocês que eu não sou especialista em meditação, conheço muito pouco, mas tento praticar na medida do possível no meu dia a dia, pelo menos, ainda que de forma bem amadora, agora que eu estou aprendendo, vou trabalhar um pouco mais de forma aprofundada, mas você em casa, que leva uma vida muito agitada, é trabalho, é estresse, é problema, hoje vivemos num mundo muito agitado, muito frenético, então esses 10 minutos que você tem por dia, para você, esses minutos são seus, pode acalmar a sua mente, você passa a conhecer melhor o seu corpo, passa a se conhecer um pouco melhor, e você tem a mente um pouco mais relaxada, para a diversidade, e os desafios que vão vir em breve. Algumas pessoas pensam, assim como pensam na arte marcial, de que ela precisa de um ambiente específico, ah, eu não tenho tatame, não tenho como eu começar a treinar, ah, eu não tenho saco de pancada, não tenho como você começar a treinar, cara, começa, e a meditação, sabe onde eu mais medito? Eu tenho 3 filhos, sabe onde eu mais medito? No banheiro, no chuveiro, não, não é nem no chuveiro, assim, às vezes, é sentado no chão do banheiro, porque no banheiro, todo mundo acha que eu estou fazendo as minhas necessidades, que eu estou no meu momento, e eu realmente estou, mas não é necessariamente o que está todo mundo lá fora pensando, a não ser que você realmente tenha um ambiente controlado dentro da sua casa, as pessoas vão falar com você, então não importa onde você vai meditar, o que importa é que você se conheça mais. Tema de vídeo um pouquinho diferente, para você que está acostumado a me seguir no canal Trama Caveira, onde as técnicas e os vídeos geralmente são frenéticos, um momento aí de autoconhecimento, um momento para melhorar a sua qualidade de vida, qualidade mental, aí, com o prazer de ter recebido o Shidoshi Kauza, aqui na nossa escola em presente para o lente, ele andou 600, quilômetros, ele e a sua família, e sua equipe, para conhecer um pouco mais o Trama Caveira, e fomos presenteados aí também, com muito conhecimento, sugiro que passe lá no canal, que se inscreva no meu canal, e no canal do Kauza, e você aí, bem-se, Caveira, limpou!